Muito boa noite para você que nos acompanha aqui na TV Novo Tempo. Hoje o assunto é saúde. A expectativa de vida no Brasil aumentou, embora a qualidade diminuiu. E a gente vai falar sobre isso. Como anda a sua saúde? Você tem cuidado dela? Temos a nutricionista Liliane Neto para conversar um pouco sobre o assunto com a gente. A Ela Voltou, a Naelle Leite vai cantar aqui no programa de hoje para você e, é claro, o pastor Gilson Brito com uma mensagem de esperança ao seu coração. O programa Além dos Fatos começa agora. O programa Além dos Fatos no ar e eu quero saber se você já mandou o seu recadinho lá para a gente, os seus abraços. Daqui a pouco a gente vai começar a ler nosso Instagram, arroba, além dos fatos NT, está aparecendo na sua tela. É isso lá, vai lá. Além dos Fatos NT, o Facebook Além dos Fatos, facebook.com.br, Além dos Fatos. Manda também suas sugestões de pauta. A gente quer saber o que você está achando do programa. Pode ir se comunicando com a gente lá nas redes sociais. Tem ainda o e-mail, além dos fatos, arroba, novotempo.com. E ainda a gente está no YouTube também, youtube.com.br, Além dos Fatos NT. A gente já colocou alguns vídeos, clipes. Vamos atualizar isso daí, você vai ver. Novotempo.com.br, Além dos Fatos é o nosso blog. Lá você também consegue pedir a revista que a gente anuncia aqui. Pastor Gilson Brito já vai estar falando para você. Nosso tema de hoje é saúde. Como que você tem cuidado da sua? Bem, mal? Tem feito caminhadas, exercícios físicos? E a sua alimentação, como anda? A gente quer saber. Vai comentando aí nas redes sociais. Enquanto isso, vamos ver o VT. Passo a passo, Antônio Lúcio caminha por uma vida mais saudável. Bom, a minha rotina de atividades, eu pratico caminhadas, faço hidroginástica, né? Praticamente dia sim, dia não, né? E eu costumo ter hábitos saudáveis na minha alimentação, no meu dia a dia. Olhando assim, parece que o sedentarismo passou longe do caminho do aposentado. Mas não foi sempre assim. Eu não tinha um hábito, uma vida muito regrada, até uns 10 anos atrás, né? Depois que eu sofri, eu descobri que eu estava com insuficiência cardíaca e acabei implantando quatro safenas e uma mamária. Há cerca de 10 anos atrás, aí. Depois disso, eu acabei mudando meus hábitos, né? Eu tive que mudar, porque ou mudava ou então não estaria aqui hoje. O susto foi tão grande que o ex-militar teve que parar algumas atividades e dar prioridade à saúde. A mudança de vida faz parte da rotina da maioria dos brasileiros na segunda-feira, o dia mundial de começar uma dieta ou algo do tipo. Após passar do limite no fim de semana, é muito comum a promessa de uma vida mais saudável no primeiro dia útil da semana. Mas também poucos são os que mantêm essa promessa. Estima-se que no Brasil, o excesso de peso atinge 40% da população, elevando o risco de problemas como colesterol alterado e hipertensão. Esse é só um dos fatores que fazem pessoas como Antônio Lúcio correr atrás do tempo perdido na juventude. Outro fator que tem movimentado as academias é a busca pelo corpo perfeito. Uma pesquisa feita pelo Centro Universitário de Minas Gerais apontou que mais de 50% das pessoas procuram as academias por estética. Pouco mais de 31% para definir o corpo que já tem. Quase 15% quando levaram algum susto com a saúde. E apenas 2% para prevenir doenças. Neste local, a entrada é restrita e a preguiça fica para o lado de fora. E para quem acha que vamos encontrar jovens cheios de ânimo, se enganou. Ou melhor, a juventude aqui já passou há algum tempo. Pressão, controlou certinho, colesterol, tudo está 100% bom. Está esbanjando saúde? Olha, posso dizer que sim. Eu fazia academia, né? E depois eu não pude mais fazer por questões financeiras, né? Aí eu parei e agora estou fazendo aqui, porque aqui eu não pago. A gente gosta, né? A gente tem um pouquinho de medo, mas sabe como é que é, né? A gente vai acostumando, né? Bons exemplos como esses não têm sido suficientes para mudar um quadro preocupante no país. Um estudo médico em São Paulo mostra que a expectativa e a qualidade de vida dos brasileiros estão cada vez mais caminhando em direções opostas. Porque eu fui no médico, né? Estou com problema na coluna, né? E no joelho e tudo. Daí o médico mandou fazer isso aqui. Olha, problema meu, mais é para a saúde. Mais não. 100% é para a saúde, né? Porque eu tinha dor no braço, assim, aqui na hidroginástica, acabou tudo. Eu vim porque eu acho que é necessário. Eu tinha sérios problemas e está corrigindo com a natação. A pesquisa feita na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo avaliou duas gerações de idosos nos anos de 2000 e 2010. O critério de avaliação foi o percentual de pessoas incapazes, aquelas sem condições de fazer tarefas mínimas dentro de cada grupo. Por causa de doenças crônicas, como hipertensão, problemas de coração e pulmão, diabetes e doenças nas articulações. Em 10 anos, a expectativa média de vida aumentou de 68 para 74 anos. Mas o número de idosos incapazes entre 70 e 74 anos foi de 30 para 40%. Eles veem que o exercício físico hoje é um medicamento que ajuda também na saúde. Eles procuram o complemento mesmo dos seus tratamentos, né? Que em geral eles têm hipertensão, diabetes, osteoporose. Então, os médicos, eles recomendam que eles façam esses exercícios físicos, né? Mas depois eles encontram aqui a socialização que eles tanto desejam, né? Eles são pessoas sozinhas, na sua grande maioria tem depressão. Então, aqui eles encontram realmente um complemento social para a vida deles. Hoje as facilidades dos meios tecnológicos têm contribuído para diminuir essa qualidade de vida, né? E esses idosos estão chegando a uma idade maior devido à melhora da medicina, porém, com uma qualidade de vida mais baixa, né? Mas a lição que podemos tomar com a dona Terezinha, o seu Carlos, a dona Neuza e o Antônio Lúcio é que nunca é tarde para começar. E como que você vê o Antônio Lúcio antes e o Antônio Lúcio agora? Completamente diferente, né? Mais novo? Com certeza. Cheio de saúde, né? Graças a Deus eu tive essa oportunidade. É, e se continuar nesse passo, ele vai longe. É isso aí, que lição para a gente que é mais novo, né? E a gente foi para as ruas saber se os brasileiros estão correndo atrás, literalmente, da saúde. E olha só o que a gente encontrou. Você acha importante a gente cuidar da saúde? Muito, né? Porque as doenças não avisam quando chegam. Tem uma autoestima, né? Para viver bem. A única coisa que nós temos que prevalecer é a nossa saúde, né? A saúde, eu acho que tem que ser em primeiro lugar tudo. E você, como tem andado a sua saúde? Graças a Deus, bem. Está cuidando direitinho dela? Mais ou menos. Um pouquinho precário. Eu procuro cuidar o máximo que eu posso. Ah, meio complicado. Não cuidaram muito, não. É mais falta de tempo, né? A gente trabalha a correria do dia a dia. Também é difícil para marcar médico. Então, a gente dá uma relaxadinha, né? Quando eu era novo, eu não me ligava para isso, não, porque eu tinha uma saúde. Trabalhava na roça, trabalhava com tropa, trabalhava com caminhão, trabalhava... Nem pensava que era, não pensava que ia morrer. Depois que me casei, comecei a sofrer, a tachypia, a tachypia. Quando eu vou fazer o exame, eu não tenho diabetes, não tenho clesterol, não tenho nada. Graças a bom Deus. Tem feito exercícios físicos? Não. Não dá tempo? Não. Eu faço caminhada, faço ginástica. Pratica algum esporte? Já pratiquei, mas hoje eu estou meio preguiçoso. Esporte, não. Tipo, às vezes eu dou uma caminhada e tal, mas besteira, eu como muito. E a sua alimentação, como anda? É meio estragado. Falta de tempo mesmo, é lanche. Meio bagunçada. Estou moindo, né? Bagunçada, né? A alimentação já fica por conta do cigarro, né? Porque o cigarro inibe a fome. Você pensa chegar assim a quantos anos ainda mais de vida? Eu tenho que continuar nessa vida de cigarro mais uns 10 anos, viu? Eu penso em chegar uns 100, né? De preferência, mas só Deus sabe. Ah, eu espero chegar uns 70, bem, assim. Ah, uns 70. Ah, eu não penso não. Eu penso em viver o máximo que der. Tem gente que fala que eu vou chegar 100 anos, mais que não. Gostaria. Hã? Gostaria. Não queria nem morro daqui. Espera chegar quantos anos de vida ainda? Até quando Deus prometi, né? Você acha que nesse ritmo da sua saúde agora, você acha que você chega lá? Ah, se melhorar eu chego. E tá fazendo alguma coisa pra continuar vivendo? Não, nada. É só comer e dormir. É, tá meio complicada a saúde. Tem muita gente correndo de uma dieta saudável. Boa noite, Liliane Neto. Tudo bem com você? A Liliane é nutricionista e ela veio aqui dar algumas dicas pra esse povo que tá correndo de uma vida mais saudável. Liliane, como que você, depois desse VT, como que você analisa a saúde do brasileiro? O brasileiro realmente tem deixado a desejar em relação à saúde. Um pouquinho, né? Tem. A gente tem visto que as pesquisas têm mostrado que as doenças crônicas estão aumentando, a obesidade está aumentando no nosso país e isso é bastante preocupante. A gente deixar a saúde, em vez de correr atrás dela, correr dela. Aham. No sentido figurado, né? Sim, sim. Porque muita gente nem corre. Sim, sim. Mas, Liliane, existe um segredo pra longevidade? O segredo é que se a gente fosse colocar numa cápsula milagrosa e falar assim, olha, se você tomar essa cápsula milagrosa, você vai ter saúde, vai ter longevidade, as pessoas talvez venderiam tudo que tem pra poder adquirir essa cápsula. Mas o segredo é tão simples que a gente acaba até desvalorizando, né? É realmente cultivar os bons hábitos, cultivar a alimentação saudável, o exercício físico, o estilo de vida saudável, pra que a gente tenha uma saúde completa e longa. E a alimentação, a gente fala muito de alimentação, uma alimentação saudável, caminhadas, exercícios físicos em gerais. Qual a importância deles pra saúde? A alimentação, ela é o nosso combustível. Se a gente colocar um combustível deficiente no nosso carro, um combustível adulterado... Adulterado, não aditivado. É, adulterado, ele vai realmente causar um dano na nossa máquina. E a mesma coisa é a alimentação. A gente colocar alimentos que nos fazem mal, que na verdade não trazem nenhum tipo de benefício e trazem alguns malefícios, com certeza vai prejudicar a nossa máquina, a nossa estrutura. E a atividade física, ela é o nosso movimento, ela é que dá a nossa sustentação. Se a gente não pratica atividade física regularmente, o nosso corpo com certeza vai ter uma diminuição de massa muscular e vai sofrer algumas consequências, que é riscos cardiovasculares, doenças como diabetes, hipertensão. Então, tudo isso vem de um estilo de vida inadequado. Agora a gente viu nesse Fala Povo, que tem muita gente que ou faz uma coisa, vive uma vida mais saudável através dos alimentos, ou pratica algum esporte, faz uma caminhada, pelo menos. Só uma coisa faz efeito? É boa? Vai surtir algum efeito? É melhor do que não fazer nada. Mas para ter uma saúde completa, a gente precisa associar os bons hábitos. Atividade física, associar a alimentação saudável. E não só isso, mas dormir cedo, tomar água, ter um momento de relaxamento, tudo isso vai somar e vai colaborar que a gente tenha uma saúde saudável. E o tempo do brasileiro, essa desculpa que todo mundo dá, eu não tenho tempo, é realmente uma desculpa? A gente tem que correr atrás desse tempo? É realmente uma desculpa, porque na verdade a gente prioriza aquilo que é importante para nós. Então, dependendo das nossas prioridades, a gente vai acabar deixando a saúde lá para a última da fila. Realmente precisa priorizar e precisa colocar na agenda como uma rotina. Então, manda um recado agora para quem está em casa, para viver uma vida mais saudável. O que a gente precisa? Olha, se você está aí sentado no seu sofá, nos assistindo nessa hora da noite, eu espero que amanhã, que não é uma segunda-feira, você possa realmente colocar em prática os bons hábitos. Possa levantar e começar um dia novo, colocando em prática aquilo que você tem já aprendido com a gente e também por outros meios de comunicação. Tá certo. Liliane, muito obrigada pela sua presença. Esperamos você voltar mais vezes aqui no nosso programa. Muito obrigada. Agora ela voltou. Nayeli Leite vai cantar uma mensagem especial que vai falar o seu coração agora. Na miragem do deserto, um oásis avistei, mas as águas cristalinas são amargas como fé. Aparências que me enganam, a esperança não valeu. Quando o sonho se acaba, minha sede é mais cruel. As fontes da minha alma ele restaura, faz um milagre a cada dia, transformando minha vida em ricas fontes de águas vivas. Muitas vezes quem me encontra, tem a mesma sensação de quem chega ao oásis e encontra ilusão. Apesar do que se espera, pouco posso oferecer, eu preciso de um milagre que transforme o meu viver. Mas Deus é o Senhor que me enganam, as fontes da minha alma ele restaura. Faz um milagre a cada dia, transformando minha vida em ricas fontes de águas vivas. Doces como o meu, mas Deus é o Senhor que me enganam, as fontes da minha alma ele restaura. Faz um milagre a cada dia, transformando minha vida em ricas fontes de águas vivas. Doces como o meu, mas Deus é o Senhor que me enganam, as fontes da minha alma ele restaura. É o momento dos abraços. Eu quero mandar um abraço especial hoje, começando a noite para Jamília Oliveira. Ela manda um abraço aqui para os seus queridos do Rio Grande do Sul. Olha, um abraço para todos vocês, desculpa errar o nome de alguém aqui, mas um abraço para todos vocês e em especial para Jamília. Beatriz Moreira Ramos, um abraço para você também. Ela é de onde? Nova Hamburgo, Rio Grande do Sul. Um abraço para você também que está aí curtindo. Cléo Costa, está sem a TV Novo Tempo aí em Goiânia, mas olha, fica ligadinha com a gente através da internet também. Dá para você assistir lá. Vai lá no novotempo.com e assista ao vivo. Clique lá no linkzinho que está aparecendo e assista ao vivo. Fernando de Freitas, Camilo, um abraço para você. Ele está mandando um abraço também para o Pastor Gilson. Vai ser mandado o seu abraço para o Pastor Gilson, viu, Fernando? Um abraço para você. Ronaldo Carvalho, ele manda um abraço para a noiva dele. Eles são de Mogi das Cruzes. Olha que bom, minha cidade. A noiva dele é a Pamela Munique. Um abraço especial para você também. Luciano Moura, ele manda um abraço para ele e para a Rosana, que são de Salvador. Um abraço também para o Pastor Gilson. Clara Nuzi, está sempre aqui com a gente. Um abraço especial para você. Priscila Cáceres, ela manda um abraço para o sogro João de Guararema. E o sogro, ele não perde o programa por nada, ela diz. Manuel da Silva Araújo, Raíssa Souza. E a produção já está me chamando aqui para a gente ir para o nosso intervalo. Mas já já, Pastor Gilson Brito, chega aí com uma mensagem de esperança para a gente fechar com chave de ouro esse programa. Um abraço para todos vocês que escreveram aqui para a gente no Facebook, Instagram. E é isso aí. Intervalo comercial para você beber uma aguinha que faz bem para a saúde. E já voltamos. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor, graças ao bom Deus, juntos outra vez no seu programa Além dos Fatos. Sempre essa oportunidade para mim é muito sublime. O Senhor é bom, não é? O Senhor é maravilhoso. Deus seja louvado por tudo. Você já recebeu o presente que nós da Novo Tempo temos lhe oferecido? A revista Verdades para o Tempo do Fim. Se você ainda não fez seu pedido, é só solicitar que nós vamos lhe enviar com todo carinho. Esse material foi preparado para ajudar você a ter uma melhor compreensão da Palavra de Deus, dos escritos sagrados. Portanto, é só você pedir. A gente lhe manda gratuitamente. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Outro detalhe que hoje eu estou aqui lembrando de lhe falar. Eu quero lhe convidar para você visitar uma igreja adventista do sétimo dia. Isso mesmo, que é a igreja da Novo Tempo. Na verdade, a Novo Tempo é que faz parte da igreja adventista. A igreja adventista é uma igreja mundial, muito maior do que a própria Novo Tempo. A Novo Tempo é um ministério da igreja adventista. E você que assiste a TV Novo Tempo, que gosta de estar conosco, eu quero convidar você para ir à nossa igreja, a igreja adventista do sétimo dia. E você chegando à igreja, você pode se apresentar lá e dizer, olha, eu assisto ao programa Além dos Fatos, o pastor Gilson Brito me convidou para vir aqui. Se você esquecer, inclusive, meu nome, isso não importa. Você pode dizer assim, olha, aquele pastor bonitão lá da TV foi que me convidou. E aí as pessoas vão facilmente entender que você está se referindo à minha humilde pessoa, não é? Quanta humildade. Mas, ó, falando sério mesmo para você, vá à nossa igreja. Eu tenho certeza que você vai ser recebido com muito carinho, com muita bondade, com muita alegria. A igreja é uma comunidade fraterna, onde todos sentem-se amados, encorajados, valorizados. É muito bom ir à igreja. É muito bom nos reunirmos com os nossos queridos. Portanto, é só você buscar, se você não sabe onde tem uma igreja adventista, é só você entrar no site www.encontreumaigreja.com.br. E lá você vai descobrir a igreja adventista mais próxima de sua casa. Vai ser muito legal receber você em uma das nossas igrejas, tá bem? Vamos orar então para iniciarmos nosso tema de hoje. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos juntos mais uma vez, através da TV Novo Tempo. E nesta hora, Senhor, nós queremos pedir a iluminação do Espírito Santo, para que nós entendamos a mensagem que vamos estudar com base na Tua Palavra. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Esse assunto relacionado ao cuidado do corpo, ele é bem interessante, né? Eu estive pensando, acredito, que no aspecto físico há pelo menos três razões por que a gente cuida do corpo. Uma delas está relacionada à questão da estética, da aparência. A outra é a própria busca mesmo pela saúde, né? E um outro fator é a busca pela longevidade, por ter uma vida mais longa. Em relação a esse primeiro item relacionado à questão da aparência, da estética, eu tenho percebido que, geralmente, os jovens, é que eles cuidam do corpo mais com esse foco, em relação à questão da estética, da aparência. As pessoas, quando estão, assim, já um pouco mais maduras, da meia-idade aí para frente, elas já ficam um pouco mais preocupadas com o aspecto da saúde mesmo, né? Pensando nesse sentido aí da estética, da aparência, eu não me esqueço uma vez quando eu estava andando com as minhas filhas numa rua e passou um rapaz desses, assim, que vão à academia e que malham bastante, assim, bem fortão, bem saradão, né? Já vi esses camaradas que, geralmente, gostam de usar camisetas, assim, bem apertadinhas, né? Para mostrar os músculos. E, geralmente, eles preferem camiseta regata. E eles andam, assim, com os braços meio abertos, né? Parece até que eles estão preparando para voar, né? E passou um camarada desse, assim, bem fortão, assim, bombadão. E aí, uma das minhas filhas disse, assim, para a outra, olha, Ketley, que tanquinho. E, quando eu vi isso, eu achei, assim, estranho. Eu realmente não conhecia essa expressão, assim, referindo-se a uma pessoa, né? E aí, passou um pouquinho, eu disse, filha, você chamou aquele rapaz lá de quê? Ela falou, assim, tanquinho, pai. Eu falei, mas por que tanquinho? E aí, ela me explicou que são esses rapazes que têm, assim, o abdômen bem definido, né? E ficam aparecendo, assim, aqueles gominhos, assim, e tal. E aí, passou um tempinho, eu fiquei olhando e pensando, assim, eu também já fui um tanquinho. É que hoje, sendo um homem já mais maduro e mais experiente, eu já trago aqui uma trouxinha, não é? Entendeu? Então, se bem que tem gente aí me ouvindo, que eu tenho certeza que tem uma trouxona. É bom cuidar, hein? É bom cuidar. Não é fácil, não. Se a gente vacilar, a trouxa cresce cada vez mais, né? E cobre completamente o tanquinho. Isso é um negócio muito sério. Mas estão de parabéns aqueles que cuidam da saúde e que procuram ter um corpo, assim, bem sarado, bem definido. Só precisa cuidar para não exagerar. Eu ouvi uma vez falar de uma senhora que ela se impressionou tanto com essa questão de ter uma boa aparência, que ela foi, claro, foi envelhecendo, mas ainda assim queria ter um corpo de mocinha. E como tinha muito dinheiro, fez muitas cirurgias plásticas. E aí ela foi, né? Ajeitando o rosto, ajeitando o corpo, e silicone em cima, silicone embaixo, e foi fazendo todo tipo de cirurgia e tal. E no final a mulher ficou, assim, tão costurada, ficou tão esticada, que na hora de dar um sorriso, ela tinha que levantar a perna, assim. Ou... Isso é um absurdo. É claro que isso é um exagero, né? Eu não penso que isso realmente aconteceu. Mas, olha aqui uma coisa. Tem muita gente que nessa obsessão por ter um corpo interessante, bem definido, acaba exagerando. Acaba cometendo certos absurdos e se colocando em situações realmente delicadas. Como eu disse, uma outra razão porque muitas pessoas procuram um corpo saudável, cuidam do corpo está em relação à saúde. E esse item, claro, é muito importante. Mas, via de regra, a gente se preocupa com a saúde quando nós a perdemos, infelizmente. Eu tenho aqui um pensamento de Dalai Lama, o tibetano. Ele diz assim, Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois, perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem de viver o presente de tal forma que acabam não vivendo o presente nem o futuro. vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Olha que coisa tremenda, né? Dalai Lama diz, olha, há muitas pessoas que elas perdem a saúde para juntar dinheiro, depois elas têm que perder o dinheiro para tentar recuperar a saúde. Vivem uma vida ansiosa com relação ao futuro. Acabam não vivendo nem o futuro e nem o presente. vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. E como eu disse, uma outra razão, porque as pessoas também cuidam do corpo, está ligada à longevidade, o desejo de ter uma vida longa. Isso é natural, né? Afinal de contas, nós gostamos de viver e todos nós buscamos uma vida longa. Mas eu quero apresentar para você hoje outras três razões, porque é importante cuidarmos de nosso corpo. Outras três razões. E se as três primeiras que mencionei estão relacionadas ao físico, ao aspecto físico, essas outras três estão relacionadas ao aspecto espiritual. E é claro que são três razões extremamente importantes. A primeira delas é que a Bíblia diz que o nosso corpo é um santuário de Deus. Nosso corpo, diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, e também no capítulo 6, verso 19, Paulo diz que o nosso corpo é um santuário do Espírito Santo. O Espírito de Deus, o Espírito Santo habita em nós. Olha que interessante. Veja, antes de você experimentar um encontro genuíno com você, com Deus, eu vos digo, antes de você se converter ou na expressão bíblica usada por Cristo, antes da gente nascer de novo, o Espírito Santo ele trabalha em nós de fora para dentro. Ou seja, o Espírito Santo busca alcançar a nossa vida e nos levar ao conhecimento de Deus e uma experiência com Deus. Depois que nós abrimos nossa vida para Deus, depois que nós nos convertemos, então o Espírito Santo que antes trabalhava de fora para dentro, agora ele trabalha de dentro para fora, porque o Espírito Santo segundo a Bíblia ele passa a habitar em nós e nós nos tornamos santuários do Espírito Santo. Veja que no passado está escrito lá em Êxodo capítulo 25, verso 8, que Deus disse para os filhos de Israel quando eles saíram do Egito e estavam a caminho da Palestina. Deus disse que eles deveriam fazer um santuário e Deus disse assim e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Mas hoje, na era cristã, não existe necessariamente um santuário onde o Senhor habita, um santuário no sentido de uma casa, simplesmente um templo. Hoje, cada um de nós, cada um que se entrega a Deus e procura andar nos caminhos de Deus, cada um de nós é um santuário, é um templo no qual Deus habita. Eu gosto tanto das palavras de Jesus que estão aqui no Evangelho de João e se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, pode buscar no Evangelho de João capítulo 14, verso 23. Acho lindas essas palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. se alguém me ama de Jesus, vai guardar a minha palavra, vai crer na minha palavra, vai obedecer a minha palavra, vai seguir os meus conselhos e esta pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E Jesus diz assim, e nós viremos para ele e faremos nele morada. Acredite, quando você se entrega a Deus de todo o seu coração, quando você abre sua vida para Deus, então o Senhor, Ele vem habitar, Ele vem morar em nós. Mas você me dirá, mas como é isso? Deus morar em mim. Aonde que Deus mora em nós? É claro, Deus habita em nossa mente. Em nossa mente que Deus habita. E eu gosto das palavras de Paulo que estão também em Romanos capítulo 12, verso 2. São palavras conhecidas. Paulo diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, Ele diz, não se conformem com essa realidade presente, mas sejam transformados pela renovação da mente de vocês, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. quando nós abrimos nossa mente, abrimos nosso coração para Deus e o Senhor, através do Espírito Santo, vem habitar em nós, então nossa mente é renovada. Essa é a promessa de Deus. O Senhor renova nossa mente e nós deixamos de ter uma mente carnal e natural para termos uma mente espiritual. O apóstolo Paulo, inclusive, diz que essa mente espiritual, ele chama de a mente de Cristo. Nós, pessoas convertidas nas quais habita o Espírito Santo. 1 Coríntios 2,16, Paulo diz assim que nós temos a mente de Cristo. E tendo a mente de Cristo, ou seja, tendo uma mente espiritual, fica fácil para Deus cumprir seu propósito e sua promessa de escrever sua lei em nosso coração, de inscrever os seus propósitos, seus sonhos, seus mandamentos em nossa mente, em nosso coração. Hebreus, capítulo 8, verso 10. Este é o sonho de Deus, imprimir na mente do homem as suas leis, gravar em nosso coração os seus designos, os seus propósitos. Louvado seja o Senhor, porque você e eu que temos buscado a Deus e nos colocado nas mãos dele, nós somos templos do Espírito Santo. Então, uma razão espiritual para cuidarmos do corpo essa. Vou lhe dizer agora uma segunda razão que também é extremamente importante e todos precisamos entender isso. Deus se comunica conosco através da nossa mente. E, se nós tivermos um corpo são, então nós teremos também uma mente sã, uma mente saudável. Porque o ser humano em realidade é uma unidade. aquilo que afeta o meu corpo, meu físico, vai afetar também as minhas faculdades mentais e espirituais. Nossos hábitos físicos definem a qualidade, por exemplo, definem a qualidade de nosso sangue, do sangue que passa pelo cérebro. Uma qualidade inferior de sangue prejudica nossa mente e então teremos reduzida nossa capacidade de compreendermos as verdades espirituais. Por outro lado, uma mente sã favorece a comunhão com Deus. Nossa compreensão a respeito da vontade de Deus torna-se muito mais profunda, muito mais completa quando nós temos uma mente sã. Em síntese é isso. Se eu tenho um corpo sã, saudável, terei também uma mente sã. E como Deus se comunica conosco através da mente, se eu busco comunhão com Deus, com essa mente saudável, então eu terei uma comunhão mais profunda com o Senhor. O Senhor poderá se comunicar comigo de uma forma mais completa. E uma terceira razão espiritual para nós buscarmos saúde ou buscarmos cuidar do nosso corpo está relacionada à questão da própria longevidade. Mas o cristão não pensa em viver vida longa apenas por viver. Até porque nós sabemos que temos a eternidade pela frente. Esses 70, 80, 100 anos que vivemos aqui, isso é muito pouco em relação à eternidade que nós teremos. Mas é importante que a gente viva aqui a maior quantidade de tempo possível. Não só porque viver é bom, mas também porque vivendo mais, nós teremos mais tempo e mais oportunidades para servirmos a Deus e aos nossos semelhantes. Quanto mais longa for a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, então mais nós vamos contribuir para a edificação do reino de Deus. Mais nós seremos luzes de Deus nesse mundo de escuridão. E também, é claro, teremos uma vida de maior utilidade no que diz respeito ao serviço ao nosso semelhante. Portanto, três razões para nós buscarmos cuidar do nosso corpo, três razões espirituais. Resumindo, a primeira delas está relacionada ao fato de que nosso corpo é um santuário do Espírito Santo. Nosso corpo, segundo a Bíblia, é sagrado por conta da presença do Espírito Santo em nós, de Deus em nós. Segunda razão porque nós devemos cuidar do nosso corpo, porque com um corpo saudável teremos uma mente saudável e como Deus se comunica conosco através da mente, quanto mais mente saudável, maior será a nossa comunicação com o nosso Deus. Mais o Senhor conseguirá colocar em nossa mente, nosso coração, as suas verdades, as verdades espirituais. E a terceira razão, como já disse há pouco, é que quanto mais nós tivermos saúde, mais então teremos uma vida longa e maior será a nossa utilidade, tanto no que diz respeito à edificação do reino de Deus, como no que diz respeito ao serviço ao nosso semelhante. Mas eu preciso ainda, nesses poucos minutos que tenho, falar algo mais para você. Eu sei que tem gente esperando que eu fale isso. Eu quero fazer menção agora aos oito remédios da natureza. Oito remédios muito simples e que estão acessíveis a todos e que poderão ser uma benção em nossa vida se nós os usarmos devidamente. Quais são os oito remédios da natureza? Então vamos lá. Primeiro deles, água pura, água em abundância, água por dentro e água por fora. Beba aí de dois a três litros de água por dia. Vai lhe fazer muito bem e tome pelo menos um banho por dia. Vai fazer bem para você e para os outros. Então, água em abundância, água pura. Segundo remédio da natureza, luz solar. De preferência, nos primeiros momentos da manhã ou no finalzinho da tarde. Mas a luz solar é uma benção para o nosso corpo. É claro que eu estou falando tudo isso de maneira assim, bem resumida. Terceiro remédio da natureza, ar puro. As pessoas que vivem nos grandes centros nesse sentido estão prejudicadas. Mas aqueles que vivem em cidadezinhas do interior ou mesmo na área rural podem desfrutar dessa benção que é o ar puro. Quarto remédio, exercício físico. É claro que o exercício deve ser adequado de acordo com sua condição física, de acordo com sua idade, mas exercitar-se, ter um programa regular de exercício físico, isso também é benção, não é? Já foi, inclusive, mencionado aqui no nosso programa. Outro ponto interessante, outro remédio maravilhoso, descanso, descansar de forma suficiente. Normalmente, de seis a oito horas, a cada 24 horas. Isso depende, é claro, da sua idade, mas em média é isso. Descansar, procurar descansar o suficiente. Outro remédio muito bom, abstinência de tudo aquilo que é prejudicial. E esse aqui é um desafio muito grande para a gente, não é? Porque existem coisas que são prejudiciais, mas que não são agradáveis. É, talvez eu esteja falando aqui para alguém que tenha o hábito de usar bebida alcoólica, ou mesmo de fumar, de usar o fumo, o tabaco. Isso é tão prejudicial, não é? O que a gente já descobriu de bom, de positivo na bebida alcoólica ou no fumo? Não existe nada de benefício. Pelo contrário, só há prejuízo. Então, para você ter saúde, você precisa abster-se daquilo que é prejudicial à sua saúde. Eu estou me referindo aqui ao cigarro, à bebida alcoólica, mas é claro que existem muitas outras coisas, das quais a gente tem que abrir mão. E existem, inclusive, muitos alimentos também, considerados alimentos, mas que, na verdade, são prejudiciais à saúde. E outro remédio abençoado da natureza é procurar ter uma alimentação saudável. O seu alimento será o seu remédio se você realmente tiver uma alimentação saudável. Então, quanto mais nós usarmos alimentos naturais, alimentos integrais, tudo, evidentemente, sem exagero, sem excesso, a gente não deve viver para comer, a gente tem que comer para viver. Então, mesmo aquilo que é saudável precisa ser usado de modo equilibrado, de modo moderado. Mas, quanto mais for saudável a nossa alimentação, é claro, o melhor será para nós. Como nós ouvimos há pouco, o nosso alimento vai fortalecer e proteger o nosso organismo, se for um alimento saudável. por outro lado, se nós usarmos coisas prejudiciais, então, em vez de nos ajudar, esses alimentos vão nos atrapalhar, vão nos prejudicar, vão enfraquecer nosso organismo. E, último remédio dos oito, e para mim, esse é fechar com chave de ouro, confiança em Deus. você e eu, para termos realmente uma vida melhor, para termos mais saúde, e aqui não só saúde física, mas também saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual, você e eu precisamos confiar no nosso Deus. E eu quero compartilhar com você as palavras do apóstolo Paulo que estão na carta aos filipenses, capítulo 4, verso 13. Este é um versinho pequeno e muito conhecido. Paulo diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você lê aqui o capítulo 4 da carta aos filipenses, aliás, toda a carta aos filipenses, que é uma carta pequena de apenas quatro capítulos, você vai ver que Paulo, nessa carta, ele fala muito sobre essa questão da confiança em Deus. E olha que quando escreveu essa carta aos filipenses, ele estava sendo perseguido, prejudicado e preso por conta de ser um pregador do evangelho. Mas ele demonstra sua inabalável confiança no Senhor. Por isso ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu gosto também das palavras que estão em Isaías, capítulo 26, versos 3 e 4. O profeta Isaías diz assim, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme porque ele confia em ti. E depois ele diz assim, confie no Senhor. Confie no Senhor de todo o seu coração porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Que maravilha, né? Quanto mais nós confiarmos no Senhor, quanto mais nós crermos no Senhor de todo o nosso coração, então o Senhor vai nos abençoar. E olha aqui uma coisa, dois frutos pelo menos que nascem a partir da confiança em Deus. O primeiro está aqui, Filipenses 4, leio agora o verso 7. Paulo diz assim, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Se você e eu confiarmos no Senhor, se nós confiarmos nele de todo o nosso coração, então a promessa de Deus é que a paz do Senhor vai guardar o nosso coração. A paz do Senhor vai guardar a nossa mente. E olha um detalhe, a paz que excede todo entendimento. Mesmo que você por alguma razão perca a saúde, se você confia em Deus, ainda assim você terá paz. Paz que excede todo entendimento. Ou seja, paz que não pode ser explicada, porque essa paz de Deus, ela não está presa a circunstâncias favoráveis. Mesmo nas circunstâncias desfavoráveis, você continuará tendo paz, se a paz que você tem no seu coração é a paz de Deus. A paz que excede todo entendimento. A paz que vem como fruto da confiança no Senhor. Outro fruto da confiança em Deus, Filipenses 4, verso 4, diz assim, alegraivos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegraios. Quando você confia em Deus, além de ter paz, você tem alegria no seu coração. Você sabe que há muitas pessoas por aí que elas até têm saúde, mas elas não têm paz, elas não têm alegria. E às vezes, mesmo esbanjando saúde, elas não se sentem motivadas para viver e chegam até a tirar a própria vida. Se você confia no Senhor, além de paz, você terá alegria para viver. E olha aqui uma bênção da alegria, provérbios 17, 22, o coração alegre é bom remédio. É isso mesmo, o coração alegre é bom remédio. Você já pensou quantas doenças e medicamentos poderiam ser evitados se confiássemos mais em Deus, experimentássemos essa alegria que vem do Senhor? Provérbios 15, verso 13, o coração alegre aformoseia o rosto. Outra bênção da alegria. As pessoas mais alegres, mais felizes, o que Salomão está dizendo aqui é isso, elas se tornam mais bonitas. o coração alegre aformoseia o rosto. Então, você imagine agora quanto dinheiro você poderia economizar talvez com cosméticos ou mesmo com as cirurgias plásticas, se você fosse uma pessoa mais alegre, se confiasse mais em Deus, se tornaria uma pessoa mais bonita. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a realmente confiarmos mais no nosso Senhor. não se esqueça disso, a confiança em Deus produz pelo menos dois frutos maravilhosos, a paz e a alegria. Algumas pessoas dizem assim, nesse mundo para mim abaixo de Deus o mais importante é saúde. É claro que saúde é imprescindível para que a gente tenha uma boa qualidade de vida, mas Deus quer nos dar mais do que saúde física, Deus quer nos dar saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual. e a bênção de Deus, a bênção por confiarmos em Deus, nos traz paz e nos traz alegria. Eu quero convidar você agora para ouvir a música, a próxima música que a Nayeli Leite vai cantar. Preste atenção nessa música. Essa música na verdade nos pede, é uma oração que a gente solicita, pede a Deus, ajudando-nos a confiarmos mais nele. porque a confiança em Deus é a grande bênção para a vitória nessa vida. Ouça a música, depois nós voltamos a falar. não peço apenas pelo pão, não peço apenas por um mundo sem conflito, não peço apenas proteção, não peço apenas paz ao coração aflito, não vou pedir mais uma vez que a minha vida seja isenta de fracassos, mas vou ficar bem junto a ti e nunca mais fugir pra longe dos teus braços. pois quanto mais eu tento me afastar de ti, mas eu percebo que não há pra onde sou como um filho que insiste em partir não sei te amar, não quero te ouvir. Me ensina a dar somente um passo cada vez Quando eu quiser de novo andar na tua frente Me ensina a confiar Me ensina a descansar 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 Depois de dizer que nosso corpo é santuário do Espírito Santo, de que Deus habita em nós, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20, ele diz assim, Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, porque nós fomos comprados pelo Senhor. E você me dirá assim, mas pastor, não foi Deus que nos criou? Por que Ele precisou nos comprar? É que, segundo a Bíblia, lamentavelmente, nós nos separamos, nós nos afastamos do nosso Criador, do nosso Pai. Em decorrência da desobediência, por causa do pecado, nós somos separados de Deus e passamos a estar submissos ao inimigo de Deus. Por isso que Paulo diz que Ele nos comprou, e para nos comprar Ele pagou um preço muito elevado, Ele derramou o Seu próprio sangue, Ele deu a Sua vida. Então, a ideia é assim, já que Ele nos comprou, pagando um preço tão elevado, agora nós devemos glorificá-lo em nosso corpo, agora nós lhe devemos obediência e lealdade, porque Ele nos comprou, Ele pagou o preço para nos resgatar. Agora, pois, diz Paulo, glorificai a Deus no vosso corpo. Em outras palavras, agora então vocês vivam para a glória de Deus, vivam para agradar a Deus. Felizes são aqueles que entendem o sacrifício que Cristo fez por eles. Felizes somos nós, quando nós somos sensíveis ao amor de Deus. Compreendemos o quanto Ele nos amou e abrimos nossa vida e nosso coração para recebê-lo como nosso Senhor e Salvador. E então vivemos uma vida de lealdade e obediência a Deus. Felizes são aqueles que vivem para a glória de Deus. Felizes são aqueles que confiam no Senhor. Eles têm paz e alegria no coração, além de serem abençoados com a saúde. E um dia, pela graça do Senhor, você e eu também alcançaremos a vida eterna. Vamos orar juntos. Eu quero convidar você, neste momento, a pensar em Deus juntamente comigo. E vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, não só com saúde física, mas também com saúde espiritual. Vamos orar. Pai querido, ó Deus, eu te peço nessa hora, Senhor, que Tu tomes nas Tuas preciosas mãos cada um que com sinceridade participa dessa prece. E que o Senhor, pelo Espírito Santo, venha e habite em nós, para nos dar paz e alegria. Que o Senhor nos dê saúde física, saúde emocional, saúde mental, saúde espiritual. Que nós vivamos felizes para a Tua glória e para abençoarmos os nossos semelhantes. Ó Deus, toma cada um de nós nas Tuas mãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Lembre-se sempre do que a Bíblia diz, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. A gente se vê. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.